Fala meninas e meninas Hoje estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Hoje eu vou estar com mais trauma que eu digo É do robô que o menino não tem É um filme, velho Tem aquele filme, não sei se você conhece É... Aquele filme lá é... Aquele filme é... É... Qual é o filme? Deixa eu me lembrar Eu até esqueci Cadê... Qual é o filme? Mentira galera Eu vou bater essa câmera aí porque eu quis Vou botar aqui embaixo Essa câmera Que burrice Mano, eu nem sei porque eu preciso mais da parede Olha o meu robô da galinha Beleza 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 Ah E aí Bora lá Bora lá Bora dá um Ah Veja Si Bora dá um Ok aqui, nós vamos voltar aqui no Zambuco, aqui ó, bora lutar, no caso da panetinha nessa, não tem ganho, leva e tira essa câmera aqui que tá me atrapalhando. Eu vou cantar demais. Minha! 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 O que é isso? Galera, eu estou perdendo. Não, estou ganhando. Ah, galera, tem que ser rápido para fazer aquilo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 5, 5. Está brigando com quem, Valentina? Leva uma fita descarregando. Tem que lançar esse vídeo rápido. Eu não preciso fazer minhas coisas. Eu não preciso fazer minhas coisas. Eu não preciso fazer minhas coisas. Pronto. Eu não posso ganhar dinheiro aqui. Não. Está vendo aí? Se eu estivesse lá, não tinha nem queimado. E aí 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 Pronto, gente, ó. Quem sou eu, sou esse. Ih, velho. Galera, vai ser difícil, viu? Ele tá com pouca vida. Eu também. Ele tá com 70, eu tô com 80. Ele tá com 60, eu tô com 70. Ele tá com 300, eu tô com 500. Ele tá com 100, eu tô com 400. E aí Aí, já chegou a bota. Foixa não. E a bota o Vé, Vé. Olha. Eu terminei o cara. E com pouca vida, galera. Então, galera, eu vou logo aqui... Eu vou tentar pegar um dinheiro Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração e foda-se O que vocês tenham gostado? Não é sua, nunca foi Estou fora